Pessoal, só pra avisar vocês, hoje é, lá pelas 19 horas, sai um novo vídeo de novos brindes, cara, e mano, esse mês tá insano, fiquem de olhos, cara, vai ser muito brinde, cara, tem mais de 800 skins, vai ter faca pra maior valor depositado, insana, vai ter faca pra maior número de vezes depositado, vai ter sorteio além dos brindes também, a gente, você ganha um brinde, você ainda ganha sorteio, então fica de olho aí, mano, hoje, 18 horas, beleza, 19 horas, na verdade, beleza, e ó, uma prévia aí, essa é a faca pra quem depositar mais vezes no brindes, uma faca de mil reais, e a faca pra quem depositar o maior valor ainda vai ser melhor, cara, então fiquem de olho e bora pro vídeo. Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insani.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E pra cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço pra ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição, clica no link, loga com a sua Steam, aí você, depois de logar o seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Se você quer participar do sorteio dessa TechNine insana aqui, mano, deixa o like no vídeo aí já, se quiser, claro, assiste o vídeo e em alguma parte do vídeo eu falo uma hashtag, é só você comentar essa hashtag quantas vezes você quiser. Cada vez que você comentar, você tem uma chance no sorteio. Então, cara, insana essa TechNine, olha que coisa linda, mano. Bora lá. Falei, pessoal, beleza? Vem, ainda mais divertido demais, um dia não se recebeu.net, manos. Hoje eu vou estar aqui tirando uma faquinha, velho, ou alguma skin cara pra vender e comprar brindes, beleza? Tô tirando todo dia ali algumas skins de 100, 150 dólares e vendendo a Steam pra comprar brindes. Então, bora lá, velho, são muitos brindes, são mais de 8 mil reais, eu vou dizer, só os normais, fóruns especiais. Bora lá, então, guys. E, manos, vamos abrir uma, duas, três, quatro e até mais aí, velho, quantas vezes conseguimos aí da Team Split. É uma caixa meio carinha, ela tá, acho que 18 dólares, cara. Cara, eu queria muito essa aqui do Gamma Doppler, guys, você não tem ideia, mas essa Gut eu me deixaria feliz, já. Gutzinha, Canaif Gamma Doppler. Vamos ver aqui. Malta se move também me deixaria super feliz, de uma vulta nem se fala. Mano, é, prejuízo, só prejuízo por enquanto. Essa luvinha aqui, mano, 912 dólares, cara, insano. Votvod, T90, essa caixa tem muito skin cara, velho. Passa, 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 passa. Meu Deus, se passasse era cento e pouco dólar, cara. Velho, 53, 54, 65, 65, olha o tanto de skin cara que tem essa caixa, velho. Olha, 20 dólares, beleza. Olha, eu tá com preço ótimo, velho. 66, 75, 4. 19, 18, 19, 69, quase pagou. Mano, essa caixa, ela não tá dando profit, mas ela, tipo assim, a gente perde só os 40% de bônus ali, um pouco menos até. A gente só tá perdendo bônus, cara, e a gente tá, não tá no prejuízo dela, não, cara. Beleza, bloco forte, interessante, profitizaço. Cara, eu queria muito essa Gut Dock, velho. Se você vier uma F.E.C.E.M.E.R.L.D., cara. Ai, velho, basta de Dragon Fire. Mais 4. Ai, que bicho, o Dragon Cat, velho. Dragon Tattoo. Dragon Tattoo é gordinho, mano. Dragon Tattoo é rara, velho. Mano, 8 dolinhas. Vou tentar arrumar... Ah, eu vou ver se tem aqui, ó. 8 dolinhas, velho. Vou tentar essa daqui, ó. Bora. Tá longzinho, 3%. Cheio ali insano, velho, mas não, não foi dessa vez. E... De 500 fez 423. A gente perdeu ali os bônus, praticamente, como eu falei. Cara, eu vou abrir tudo de Lula agora, mano. Bora lá. 400 dólares de Lula. Uma caixinha hoje vai ter que dar alguma coisa rara pra gente, velho. Eu queria muito uma Fire Service aqui na Lula, cara. Muito tempo eu não ganho, velho. Unitized, mano. Unitized é cento e poucos dólares. É 30 dólares per fit aí, cara. Olha, 45... 60 dólares per fit, praticamente, velho. Vamos ver aqui. O que eu ganho agora? Hot Rod. Outra Unitized. Beleza, mano. Pode ficar vindo Unitized. Imperatriz, 160 e 80 dólares per fit. Mano, pode ficar vindo Unitized aí pra gente, cara. A vontade, mano. Hypnotic também é bom pra caramba. Se passasse, era melhor. Mas Hypnotic também não é ruim, não, cara. Pagou de novo. Bora lá. Caixinha do Lula tá dando bom. Mas eu queria alguma coisa rara. Uma Medusa, uma Hauda. Eu já pensou uma Hauda ali, 700 dólares, cara. Nossa, mano. Seria insane. Agora deu ruim, mano. Agora deu ruim. Beleza. Mais três. Vamos ver aí o que vem pra gente. 23. Beleza, mano. Deu ruim essas últimas aqui. 5 do olhinho. 5 do olhinho, uma modo rápido, Destruction. E veio pra gente. 1 do olhinho. 3 do olhinho. Vamos abrir aqui. FBB 15. Deu ruim. Vamos abrir aqui agora. Leonor. 4. Nada. Mais 4. Nada. 3. Nada. É difícil, hein, mano. Será que é difícil? Gás, tamo com 480. Deu uma recuperada super grande, cara. Eu vou vender tudo que for baratinho aqui. Meu Deus do céu. Fiquei errado. Vê o que for baratinho eu vou vender. Vamos ver aqui. Vou vender tudo que for baratinho. Já volto um pouco. Cais, conseguimos sempre 121 dólares vendendo tudo aqui. Vamos agora pra caixa do salvo. Vamos abrir aqui de 3 em 3. Vai dar pra abrir aqui. É 2 em 3 praticamente aqui da caixa do salvo. Mano, torcer pra ver uma Lightning Strike. Eu quero uma Lightning Strike. Vamos ver aí. Profitzaço. Mano, se passasse era melhor. Mas foi profit. Beleza. 65. Mano, se passasse era mais de 100 dólares, cara. Mano, vem um upgrade stream pra gente, vai. De 4 ao desert. Faquinha, 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 faquinha. Ai, passou, véi. Interessante. Tá, agora foi prejuízo. 16,82. Duas do Kong aqui, ó. Modo rápido, vou deslizar o Kong. Deu prejuízo? Abriu uma modo rápido. Deu prejuízo? Abriu uma modo rápido. Caralho, véi. Vai ficar dando prejuízo o Kong. Mano, 6 dolinho é sinal pra você fazer um P2 pra 160. 166. Aqui, ó. Talonzinha. Talonzinha humilde. Talonzinha humilde. 2%. Até lagoa aqui, ó. Beleza, deu ruim. Mano, temos 461, velho. Quer dizer, eu vou fazer o upgrade. Não, não. Pera aí. 119, velho. Olha o que tem aqui pra gente, o upgrade. Cara, tem uma shadow do MyBorFade aqui, velho. Temos... Temos um upgrade, ó. Deixa eu não pegar de novo feito. 141 dólares. Bora lá. 60% e a gente perdeu. Não creio, velho. Não creio que possui isso, velho. Tem uma coisa aqui, guys. MarbleKage. Cara, que ela gostou de preço, essa faca, velho. Bora lá, bora lá. 137. Eu soube de preço. 102. Bora lá. Veio. Beleza, mano. Veio pra gente, guys. Eu vou sacar essa faca já. E, cara. Eu vou tentar upgrade com as outras especies. 137. Mas, porque era mais ou menos de 30 dólares, mais ou menos, que eu vou tirar. 30 dólares. Pode vir de 30 dólares. Vamos vender aqui, ó. Vendo esse daqui. Vendo esse daqui. Vendo esse daqui. Eu quero mais ou menos de 30 dólares. Vou tirar. Até 33 dólares. Mano, 33 dólares. Vamos tirar aqui uma... Mano, a caça se morre, sem dúvida. Só vai. Só vai. Ih, GG, mano. GG, guys. Easy, fizzy. Guys, vou sacar essas duas skins. E vou lá mostrar o grande jogo pra vocês, beleza? 137. 168 dólares sacado aí. E, mano. Eu vou sacar ainda essa outra aqui pra sortear pra vocês de 2 dólares. Beleza? Não tem. Vamos sacar aqui uma... Uma... É que na N4G é que é bonita, cara. Eu curto aqui. Vai, bora lá. Vamos deixar o resto do inventário aí. Vamos ver o que a gente faz depois. Vamos sacar isso daqui. E bora lá na Steam pra ver aqui e esperar chegar ela. Chegou aqui pra gente a cheia do já. Veio nova de fábrica. Chegou aqui também. Nova de fábrica. 166 dólares. A gente sacou ela como 167. Caraca, veio bem mais. Cara, já vou aceitar aqui. Veio pra gente da minha casinha. Veio o FidTest 38. A gente sacou ela como 31. Profit também, cara. Vamos ver se é o FidT você já veio. Veio a Tec9 de vocês. 222. Sacamos ela com 222. É, mesmo preço. Beleza, mano. Vamos lá dentro do jogo mostrar todas as skins pra vocês. E já volto. Pessoal, só vai virando o jogo aqui, velho. E vamos ver aqui as skins. Não vi ainda, cara. Se veio bonita, se veio feia. Vamos lá ver. Todas as skins aqui. Inventório. Tec9 de vocês. Caraca, coisa linda. Mano, ó. Sem desgaste nenhum, cara. Olha isso, velho. Não, cara. Acho que não é não, velho. Lindona. Ó a caça imóvel, ó. Olha que delícia. Essa casinha, velho. Ó. Ó. Sim, FidTest. E a nossa faquinha. Olha, mano. Olha, velho. É isso, cara. Vamos ver aqui o float dela. Eita, porra. 0, 0, 5. Mano, temos um float raro. Não acho que seja um... Perto dos mais raros do mundo. Porque os mais raros tem 4, 5, 0. Mas é um float raro, cara. Olha isso, cara. Tá perfeita essa faca, mano. Ah, essa daqui eu vou ficar pra mim, velho. Olha, não tem risco, cara. Ah, essa daqui eu vou ficar pra mim, mano. Do céu, guys. Participar do sorteio dessa Tech9. Seguinte, guys. Pra participar do sorteio dessa Tech9 aqui. Coloca a hashtag aí. Hashtag. Mano, hashtag float. Hashtag float aí. Todo mundo colocar aí. Assim que liberar essa Tech9, vou fazer o sorteio em live aí pra vocês. Entregar em live, beleza? Vai ser tudo entregue em live aí. Hashtag float pra participar. Então, manos, é isso. Bora lá pra dentro do server mostrar um pouquinho pra elas, pra vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.